Ai ai, fala guys, tudo bem? Comigo não está nada bem, nada mesmo. Esse vídeo aqui é mais pra outro desabafo, acho que eu já fiz um vídeo desse aqui no canal. Mas pra quem liga e tá sempre nas lives, eu acho que ninguém se importa com vídeo assim, mas mesmo assim eu me sinto bem falando isso porque tem a ver com o canal, tá ligado? Bom, eu tava em live agora há pouco e a live crashou, quer dizer, o jogo crashou e a live fechou. E eu tô ficando assim, muito frustrado com isso, porque eu já não sei mais o que fazer. Bom, quem acompanha as lives sabe que eu tenho muitos problemas de crashar jogo, de internet cair e sinceramente eu tô desanimando, sabe? Por isso foi um dos motivos que eu fiquei aí um tempão sem fazer lives por não ter uma internet decente, por jogos ficarem crashando e fechando live. Bom, mas agora eu tô mais frustrado, você vai saber já o porquê. Bom, eu tinha chegado ao meu primeiro pagamento em um mês de monetização, então em menos de um mês de monetização eu já tinha alcançado lá 100 dólares, que é o dinheiro que você pode tirar. Só que eu fiz algo errado lá e o dinheiro não foi pra minha conta, então o dinheiro ficou preso e não veio pra mim. E eu só consegui catar ele esses dias atrás. Então aí eu fiquei praticamente quase um ano sem conseguir pegar o meu dinheiro e naquela época, tipo, foi muito frustrante. Porque eu ficava fazendo live até 3 da manhã, 4, então não receber esse dinheiro assim, sabe, foi, né, foi triste. Bom, mas aí finalmente eu tinha pegado ele. Eu peguei o dinheiro e eu pensei, quer saber, eu vou investir tudo no canal. Eu poderia muito bem ter pego esse dinheiro e ter gasto comigo ou aqui em casa ou começar a investir no PC, né. Mas eu falei, se eu começar a investir no PC, pode ser que eu demore um pouco pra finalizar ele. Então eu escolhi melhorar na qualidade da live. Eu comprei a webcam, a iluminação, né, não sei o nome disso, é iluminária, sei lá, é iluminação. E eu tive que gastar, assim, mais do que eu ganhei. Aí o meu jogo, o Minecraft que eu faço live, tava crashando muito. Eu falei, bom, se o Bernardinho, o dele é a mídia digital e não crash, então o meu também não vai crashar. Aí eu investi aí mais 100 reais no jogo que eu já tenho pra a live ficar, pra o jogo não ficar crashando. Mas aí foi lá hoje e crashou. A pior parte é que as lives, ela fica fechando quando está num bom momento da live. Tipo, são lives que eu vejo, eu falo, nossa, pegou bem mais likes em poucos tempos que as outras lives. Ou, nossa, tem mais pessoas do que as outras lives. E quando eu vejo que eu tô conseguindo hypar o canal de novo, como antes, aí vem um banho de água fria que é a live fechar. Tipo, isso é muito frustrante mesmo, pois agora eu investi dinheiro no canal. Eu tô tentando no máximo, no máximo, eu tô tentando no meu máximo pra prosseguir, só que tá difícil. Eu pedi pra aumentar a internet aqui, só pra fazer lives também, aumentou a internet. Eu fiquei aí 5 dias, mais ou menos, por causa da internet, sem conseguir fazer lives. Quando arrumo o problema da internet, o jogo tava crashando, eu tive que ir lá e comprar outro jogo. E mesmo assim, ele crashou. E é frustrante, porque era em lives, assim, ou quando eu vejo, eu falo, nossa, é agora, né? É agora que eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, tá entrando mais pessoal, tô pegando mais likes, vai lá, crasha. Ou a internet fica aí dias fora. E é uma frustração, porque eu vejo que poderia tá dando certo, mas não tá dando certo, por problemas técnicos. Quando a live fechou, eu fiquei, assim, fiquei um tempão ali parado, não acreditando. Bom, pra quem fica assistindo, pode pensar, ah, é pouco, meu Deus, é um drama. Não, não é um drama, porque, assim, é bem difícil conseguir... É, quem tá aí no YouTube sabe como é difícil conseguir pegar inscritos, conseguir pegar likes, e quando eu vejo que finalmente, sabe, tava indo, e aí vai lá, cai a live, é um banho de água fria. Mas, ah, Falcão, iniciei outra live. Não é bem assim, quando você inicia uma live e começa a pegar tantos likes logo de começo, aí que o YouTube vai recomendar a live pra mais pessoas. Se eu iniciar uma live depois que fechou outra, não vai entrar a mesma quantidade de gente, vai entrar pouca, vai pegar poucos likes, não vai divulgar. E sem falar que eu vou tá, assim, desanimado, por perder uma live que poderia dar certo, mas não tá dando certo, por causa de jogo crashando ou a internet caindo. E eu tava no meu melhor momento, porque eu tava feliz com o investimento que eu fiz, eu falei, ó, vai melhorar um pouco a qualidade da live. E eu tava recebendo o apoio dos meus pais, eu não tinha falado pros meus pais que eu tava fazendo isso, sei lá, por vergonha, não sei, eu só ficava jogando aqui de madrugada fazendo live. E eles ficavam brigando comigo pra mim dormir cedo, né, achando que eu só tava jogando de madrugada, porque eu não era de ficar jogando de madrugada. Então, eles não sabiam que eu tava fazendo isso, eles pensavam pra eles, eu tava só jogando, mas eu tava aqui fazendo live. Aí, quando eu vi que eu cheguei lá nos 100 dólares, eu falei pra eles, ó, eu fico lá na sala até de madrugada, porque eu tô fazendo lives no YouTube, né, eu tô trabalhando. Aí, quando finalmente eu peguei o dinheiro, eu falei, ó, eu tô trabalhando, tá dando dinheiro, eu não tô ficando jogando de madrugada, porque eu fico ali de bobeira, eu tô trabalhando. Tava recebendo o apoio deles, e então tava sendo o melhor momento pra mim. Porque eu investi no canal, tava recebendo o apoio deles, e eu tava tão confiante que eu investi todo o dinheiro. É, no momento, agora tá, eu tô assim, desanimado mesmo. Bom, antes de prosseguir, pode ser que eu tô, você esteja falando aqui nada com nada, ou você esteja falando bosta, mas... É que, sei lá, eu tô assim, eu ainda tô triste com isso, eu tô ficando com sono, sabe? É, essas misturas, pode ser que eu fale algo aqui, sei lá, mas só vai, sabe? Bom, mas é isso, eu não sei se eu consegui falar tudo que eu queria, eu sou péssimo em me expressar. Provavelmente, quando eu encerrar aqui, vai falar, eu vou pensar, putz, esqueci falar isso, putz, esqueci falar aquilo, putz, eu não devia ter falado isso. Mas, bom, resumindo, no momento, assim, eu tô muito, não muito, mas eu tô triste. Quando finalmente eu penso que vai, e é um banho de água fria, e não vai. Antes, né, de eu voltar com as lives, quando eu fazia live lá, ano passado, tava num momento bom, né, tava pegando mais gente, mas ia lá, crachava, ia lá, e... Eu não conseguia superar a live antiga, por causa de jogo da live fechando. Se eu continuasse com a live até o fim, provavelmente elas iam ultrapassar as outras lives, e assim ia indo. Bom, e esse foi um dos motivos também de eu ter parado com as lives e não querer mais, né, porque não tava dando certo, era toda a live, crachava o jogo, ou a internet caía. Aí eu, esses tempos atrás agora, falei, mano, eu tenho que tentar de novo, sabe, é isso que eu quero, isso é meu sonho, assim, desde criança. E agora que tá dando certo, agora que tá começando a dar certo, bom, bora continuar, né, mas os problemas voltaram. E esses problemas só vão parar quando, acho que quando eu tiver meu PC. Então, eu tendo um PC, pode ser que dê, mas acho que tá um pouquinho longe. Ah, Falcão, mas por que não troca de jogo? Por que não vai pra outro jogo? Por que? Minecraft é uma live, assim, que... é uma live que dá tudo certo. É uma live que eu consiga interagir com os inscritos, é uma live que eu acho que pra quem tá assistindo não é uma live entediante. E também é o que tá hypando meu canal, é o Minecraft. Então, tá tudo combinando. Eu tô gostando de jogar, tem a interação com os inscritos. E pra quem não joga e fica assistindo também, acho que é bom. É diferente de GTA, por exemplo. Live de GTA eu tentei uma semana, mas eu vi que não dava pra levar até o fim. O serviço de GTA entra pouca gente, não tem como jogar, fica muito repetitivo. Já o Minecraft não, você pode ir pro sobrevivência, pode ir pro criativo, pode ir pros servidores. Bom, Minecraft tem... tendo criatividade dá pra fazer muita coisa em Minecraft, acho que é o jogo. É o jogo, assim, que dá uma melhor vibe pra live no meu canal. Mas, infelizmente, também é o jogo... é o único jogo meu que fica crashando pra caramba. É só ele que fica crashando, eu não sei por quê. Bom, provavelmente... não sei quem vai chegar até aqui o final, né? Quem... não sei. Gente, pessoas não gostam de vídeos assim, mas eu falando assim, sabe? Aqui no canal, deixando aqui no canal, eu já me sinto um pouco melhor. Eu vou ver se eu consigo resolver o problema e... Continuar com as lives e tentar levar as lives. Tipo, tá sendo muito difícil pra mim. Eu vou iniciar uma live com... sabe? Com esse receio. Será que a internet vai cair? Será que vai crashar? E, bom, falta de tentar pra mim, acho que não cabe isso. Porque... Tanto que eu tentei, eu tava com o Bernardo em carro agora há pouco. Ele falou, cara, eu te admiro. O tanto que você tá persistindo, o tanto que você tá investindo. Porque lá no começo, eu ficava 5 horas de live com 2 ou 3 pessoas nas lives. Eu ficava até 5 da manhã, 4 da manhã. E quando a live caía, eu já iniciava outra, não importava o horário, se era 1 da manhã, meia-noite. Eu iniciava outra live, então sempre ficava dividido em duas lives no mesmo dia. Caía, eu iniciava outra, caía, eu iniciava outra. Só que hoje eu já não tenho mais esse pique, né? Porque... Como eu falei, se iniciar outra live, não vai ser a mesma, igual a primeira. Como o meu jogo, assim, tá crashando demais ultimamente, provavelmente ele ia crashar de novo. E fora os investimentos também, né? Ele falou, cara, se tu investiu em câmera, investiu em iluminação, sabe? Esse dinheiro eu poderia ter usado, assim, pra minha vida pessoal, mas eu escolhi investir para o canal pra melhorar a qualidade. É o meu sonho, valeu, se eu quero, né, crescer algum dia, quero crescer mais, eu tenho que investir no canal. Aí vai lá também, ele ficou admirado por ter comprado o jogo de novo. Só que em mídia digital, ele falou, cara, tu tem coragem de pegar 100 reais e comprar o jogo que você já tem só pra fazer lives. Mas é, espero que passe, espero que tudo dê certo. Bom, esse ano tem que dar certo, esse ano não dá certo, né, aí é o fim. Bom, mas é isso, eu não sei se eu falei tudo o que tinha pra falar, eu não sei, não sei mesmo. Não sei se eu falei muito, se eu enrolei. Mas é isso, obrigado, eu sei que assistiu tudo, acho bem difícil, mas brigadão. Eu vou tentar resolver e vou tentar continuar com as lives, né? Ainda mais que eu investi muito agora. Bom, é isso, se eu falei algo de errado ou bosta, me desculpem, né, como eu disse, eu não sei me expressar, eu não sei se eu falei o que eu queria. Mas, brigadão, hein, e brigadão a todo mundo que tá sempre nas lives, sério, brigadão mesmo. Se não fosse vocês, já acho que eu não estaria mais continuando. Obrigado, guys, e até algum dia, até a próxima live, tamo junto.